Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport. Essa é a primeira vídeo-aula do mês de maio, tá? Nós vamos falar hoje sobre as regras do jogo para você ter sucesso na profissão de representante de empresas internacionais, tá certo? Não é por a casa que eu estou aqui no campo de jogo. O golfe é um jogo inspirador que eu uso para motivar a todos os meus alunos, os meus mentorados para buscar se planejar, conhecer as ferramentas, ter foco nos objetivos e logo após a vinheta você vai assistir um super vídeo. Você vai entender as regras do jogo do jogo nessa profissão. Assim como é necessário você entender as regras do jogo de golfe para jogar bem e ter performance, tá certo? O vídeo de hoje vai te explicar. Se você está chegando aqui agora, já dá teu like, se inscreve no canal, faz teus comentários. Semanalmente nós entregamos para você um conteúdo muito legal para te ajudar a se desenvolver. Seja você um estudante, seja você um profissional, seja você um empresário ou empresária, tá certo? Nosso canal ele é voltado ao comércio internacional. Então logo após a vinheta você vai ver uma aula completa para você entender, tá? Quais são as ferramentas e estratégias para você ter sucesso nessa profissão, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Bem-vindo e bem-vinda sem perder tempo. Hoje nós vamos falar sobre profissões do comércio internacional ligado à venda. E a função que nós vamos falar hoje, tá? É do representante comercial ligado à importação. Esse caso aqui é quando você representa uma empresa do exterior, seja ela na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tá? Inde e China são os principais fontes fornecedores atuais. Então esse vídeo eu vou falar para você quais são as regras do jogo. Como você viu na introdução, eu faço uma metáfora com o jogo de golfe. O jogo de golfe precisa entender as regras do jogo. E aqui, para você entrar na área comercial, sendo um representante comercial, você precisa entender também as regras desse jogo, porque é bem parecido com o jogo, tá? E é sobre isso que eu vou falar. Primeira coisa, você precisa aprender idiomas. E quais são os idiomas do jogo comercial? Inglês e espanhol. Muita gente acredita que pode ser representante apenas falando português. Não pode? Por que não pode? Vou explicar agora. Por que você precisa resolver problemas com o seu fornecedor internacional, lá na Índia, lá na China, ou mesmo aqui na América do Sul, ou aonde for? E o idioma é o inglês e o espanhol. Sempre vai acontecer de dar um problema, um atraso, alguma questão que você precisa falar com o seu fornecedor. Então você precisa se comunicar de forma escrita, de forma verbal. O Google resolve muita coisa? Resolve. Mas às vezes você precisa falar com o seu fornecedor no WhatsApp e precisa falar para ser rápido. Se você não tem esse domínio, vai ficar complicado. Agora, uma boa informação para você. Eu, alguns anos atrás, eu não falava bem inglês. Hoje eu falo por quê? Eu falo todo dia. Todo dia tem um assunto para resolver. E é a mesma coisa você. E se você já teve o conhecimento na sua escola e tal, agora é a hora de pôr em prática. Mas vai ter que desenvolver isso. Então essa é a primeira regra do jogo. Segundo, conhecimento do mercado. No mês passado, quando nós falamos da transição de carreira, motivando você para começar na carreira do comércio exterior, nós falamos a respeito dos mitos que te impedem de entrar. Mas já no segundo vídeo eu falei sobre nicho. Por que você deve escolher um nicho? E é para isso, para você ter conhecimento de mercado. E o principal desse conhecimento de mercado é saber quem são seus concorrentes, os locais e os internacionais. Saber qual é a margem de preço que eles trabalham. Porque você vai competir com eles. Se você não conhecer seus concorrentes, você vai perder esse jogo. Ou você nem entra no jogo. Você vê que tem a ver com um jogo realmente? Então, você precisa conhecer. E o conhecer não é só saber que ele existe. É saber a qualidade que ele vende. É saber o preço que ele pratica. Os benefícios que ele dá. Porque o seu fornecedor vai precisar oferecer algo similar e, se possível, um diferencial para você ganhar essa disputa. Não se engane. Você precisa conhecer isso aí. Isso que é conhecer o mercado. E sem dúvida, conhecer os clientes. Claro. Só que eu vou falar agora no passo 3. Então, outro conhecimento interessante. Eu estou fazendo até uma analogia como tacada, tá? Outra tacada que você precisa dar aqui é conhecer os clientes estratégicos desse mercado. Então, imagine que você trabalha no segmento de moda, como eu trabalho. Você precisa saber quem são os maiores varejistas do Brasil. Então, você precisa saber que existe uma Renner, onde ela fica, como ela trabalha. Você precisa saber que existe uma companhia Hering, onde ela trabalha, onde ela tem fábrica, onde ficam os escritórios, tá certo? Então, você precisa conhecer esses clientes estratégicos, tá? E mais, você precisa desenvolver um relacionamento com eles. Isso também a gente ensina no nosso curso. Bom, quarta regra do jogo importante, ó. Disponibilidade de tempo e gestão do tempo. Lembre-se que você vai precisar dar respostas. E tudo tem um timing. A coisa não pode demorar eternamente. Então, um cliente, ele quer respostas no dia seguinte, no máximo em alguns dias, porque o mercado tem um tempo, tá? Eu que trabalho com moda, tem as estações, tem um monte de cronogramas que você precisa respeitar. Se você demorar muito, passou o timing, você não pode participar e conseguir a venda. Então, é importante uma excelente gestão do tempo. Faço até um comentário. Muita gente acha que o golfe pode levar um tempo eterno. Não pode. Até o ritmo das tacadas tem um tempo. E o mercado, o mercado comercial que você quer trabalhar, também tem esse tempo. Então, é muito importante, tá? Você conhecer de gestão do tempo e praticar isso, tá? Vamos agora para a quinta regra do jogo. Conhecimento dos produtos. Se você não conhecer dos produtos de uma forma abrangente e com detalhes, você nunca vai ser um conhecedor profundo, como um cientista. Não, não é isso. Mas, você precisa saber quais são os parâmetros, quais são os requisitos de embalagem, quais são as tolerâncias de um determinado produto. E para isso que você, tendo o nicho e conhecendo o mercado, você precisa ter um conhecimento relativamente profundo sobre os produtos para poder ajudar o cliente. Obviamente, você precisa conhecer o produto que você está vendendo. E, obviamente, como o seu produto se encaixa no produto do seu cliente quando é um mercado B2B. Se você trabalhar no mercado B2B, tudo bem, aí já é o produto final. Mas, no mercado B2B, você precisa saber que a sua matéria-prima entra no processo do seu cliente para ser transformado. Isso tem que encaixar. Você precisa conhecer o produto. Sexta regra que você precisa conhecer, ó. Domine as tecnologias de comunicação, redes sociais, comunicação mobile e o vídeo marketing. Como que você deve conhecer isso daí? Rede social, você precisa saber como fazer um post, como colocar uma foto para captar clientes. E não só a captação, mas manter seus clientes aquecidos e munidos de informação. Super importante que você esteja presente na cabeça do seu cliente. E se você não dominar como fazer essa comunicação através das redes sociais, que é um processo moderno e atual, você vai ficar para trás. E outra coisa, quando eu falo de comunicação mobile, é você saber como criar um grupo de WhatsApp, de que maneira você deve usar isso para saber agilizar o processo de informação. Você deve conhecer até mesmo o Telegram, porque em alguns casos, tá? O Telegram, ele tem uma quantidade maior de leads, de contatos que você pode colocar nesse grupo. Você precisa conhecer tudo isso, tá? Realmente dominar a tecnologia mobile, né? Mobile technology, ok? E o vídeo marketing. Eu faço vídeo há quatro anos. No começo, meus vídeos eram horríveis. Eu fiz cursos, me preparei e tal. E hoje eu consigo fazer vídeos que vocês elogiam. No nosso curso de representante de empresas internacionais, uma das coisas que nós ensinamos como um bônus é o vídeo marketing. Porque sim, você precisa para expor produto. A melhor maneira hoje é o vídeo marketing que você abrange a informação e o cliente consegue entender muito mais. Então, você precisa aprender os equipamentos e como fazer isso de uma forma barata e eficaz, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o sétimo ponto. Sétima regra do jogo. Aprenda as regras aduaneiras, tá? Você precisa saber o que é o sistema radar aqui no Brasil. Você precisa saber o que é a do INPE, que é todo o procedimento para importação. Mesmo que você não vá fazer o processo, o seu cliente vai fazer. Mas você precisa saber como funciona, tá? E uma das regras aduaneiras. Você precisa conhecer incotermos para saber negociar isso e passar informações da classificação fiscal de mercadoria. Então, é muito importante porque a classificação da mercadoria vai influenciar diretamente nos impostos que o seu cliente vai pagar. Nos tratamentos aduaneiros, por exemplo, licenças de importação e outras coisas mais. Então, você precisa saber como funciona, tá? No nosso curso também, nós te ensinamos como isso funciona. Depois, outra regra do jogo, a oitava, tá? Aprenda as regras cambiais. É fundamental. E por que você precisa aprender? Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você vendeu uma mercadoria e por alguma razão você precisa fazer uma compensação de um problema de qualidade. Por exemplo, o seu fornecedor vai precisar mandar um dinheiro para cá, tá? Tem todo um trâmite como isso funciona. Você precisa entender como isso funciona, onde incide os impostos. Tudo isso é importante para você resolver o problema. E você que vai manejar, você que vai dar essa tacada aí no jogo. Você, nesse caso, não é só o Ked, fazendo uma analogia com o golfe, o que ajuda o golfista. Você é o próprio golfista. Então, você precisa saber como dar essa tacada. Depois, a nona regra que você precisa. Aprenda negociação e todo o resto com um mentor que trabalha com isso. Porque, se você for aprender com quem tem só um conhecimento acadêmico e teórico, você vai ficar travado na hora de fazer as negociações. Então, eu queria realmente colocar à disposição a Academia Celera Export. Nós temos 30 anos fazendo esse trabalho, tá? 30 anos. E continuamos fazendo. E podemos ajudar você. Então, você está convidado a participar do nosso curso. É um curso EAD que você pode assistir. São mais de 40 aulas, onde você vai aprender aprofundamento como desenvolver cada coisa dessa que eu falei aqui e se tornar um mestre nas negociações internacionais. Aprendendo a se comunicar com seus fornecedores, aprendendo a lidar melhor com seus clientes aqui, fazendo melhores negócios e conseguindo resultados importantes que vão alavancar a sua carreira. Se você está disposto, vai lá no nosso site, Acelera Export, participe. Atualmente, nós estamos oferecendo também mentoria, tá? Um a um, com quem comprar o curso. Isso vai até o meio do ano. Aproveita. É um tempo limitado essa oferta. Até o meio do ano, nós estamos oferecendo isso. Não perca tempo, entre nesse curso e a gente se vê nos treinamentos. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora, é muito importante. Faz teus comentários, compartilha. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, tá bom? E na próxima semana a gente se encontra para mais um vídeo bem legal e desenvolver a sua carreira, seja você estudante, profissional ou empresário. Tá bom? Sucesso a todos. Se cuidem, um abraço.